Celular Brasil, eles são credenciados pela Telesp, são também Telesp Online e são filiados à Bracel, certo Milton? Justamente. Agora, a próxima leva de cartinhas vem quando? É, o cliente de São Paulo deve estar recebendo uma cartinha entre 2 do 2 e 18 do 2. Pra que você possa fazer uma viagem de carnaval tranquila, pode nos procurar, nós vendemos o aparelho pra você, você dá o teu cheque pra data do vencimento da cartinha, tá? Então, legal. Dá sua moeda numa... Exemplo, vamos começar aqui com o Ericsson 738. A F738, aparelho pequeno, compacto, uma excelente opção pro cliente. R$ 490,00 à vista, kit original, um ano de garantia. Um ano de garantia. Outro exemplo, esse é o DPC 650. É o DPC 650 da Motorola, série E. Duas linhas no visor. Duas linhas no visor. Kit original Motorola. Entrada pra fone de ouvido. Legal. Kit original Motorola, um ano de garantia. Precinho. R$ 270,00. Ó, moleza, hein? Aproveita, hein? R$ 270,00 à vista. A vista. Mas vocês também esticam um pouquinho, né, Dora? Aí tem uma taxinha, é isso? Tem uma taxinha. Tem uma taxinha. É? Pequenininha. É? Nos acessórios, a Dora faz em quantas vezes? Em duas vezes. Em duas vezes pra qualquer acessório. Tem até as capas do verão aqui pra você, tá legal? Faz o seguinte, olha. Dê uma passadinha de segunda a sexta das 9h19, no sábado das 9h até as 4h da tarde. São vários endereços aqui, vão alguns pra você. Rua José Queiroz Aranha, 204, telefone lá, Milton. 574-7563. Avenida Sumaré, 533, em Perdiz, telefone. 3676-1237. E Rua Estados Unidos, 491, telefone lá. 884-4976. Telefone aqui. 452-5577. Repete. 452-5577. Celular Brasil. Vem. Já sabe. Vem. 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 Obrigado.